Olá pessoal do R7, falando de mais um transtorno que começa na idade infantil, mas pode seguir pela vida adulta. Recentemente até só acreditava que era um problema de criança e que se curava naturalmente com o amadurecimento do sistema nervoso central. Hoje a gente vai falar do déficit de atenção. São crianças e adultos também que têm uma incapacidade ou uma dificuldade muito grande de manter foco. A principal característica dessas pessoas é de que o foco se perde, a pessoa se dispersa, ela está olhando para alguma coisa, eu por exemplo estou olhando aqui para a minha câmera e de repente passa um pensamento, ou passa uma mosquinha, ou passa um barulho e imediatamente o foco se perde da câmera, aqui no meu caso, e vai lá ou para outros objetos. Normalmente, principalmente em homens, esse distúrbio também é acompanhado de uma hiperatividade, porque acredita-se que a razão fundamental do déficit de atenção é uma hiper excitação do neurônio, de neurônios responsáveis pelo foco, pela atenção. Eles ficam muito excitados. Na super excitação, para você ter foco, você tem que ter a informação vindo de fora para dentro. Então, o neurônio tem que estar receptivo. Mas como ele está muito elétrico, como ele está muito excitado, ele não consegue receber e ele fica pulando de objeto em objeto. Isso em nível de sistema nervoso central. Essas pessoas não se dão conta, mas elas têm uma autoestima muito baixa, porque a capacidade que elas têm de aprendizado é bastante baixa. E lá no fundo, no fundo, eles sabem disso, eles se sentem inferiores por conta disso. E via de regra, se acham burros, burros, pouco inteligentes. Funcionalmente, até acaba sendo verdade, porque como elas não incorporam a informação, elas não podem desenvolver o processo cognitivo. Mas, de fato, podem se tratar até de pessoas extremamente inteligentes. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, era um sabido portador de déficit de atenção e tinha uma inteligência incrível, mas pulava de foco. Demorou, demorou muito para ele focar lá no Hitler e partir para a guerra. Ficou voando muito nas historinhas. E assim é. E o cara que tem déficit de atenção acaba, que não trata, né? Acaba realmente tendo um rendimento muito baixo na vida, porque o conhecimento cognitivo que ele adquire é muito baixo, é muito superficial, é muito ralo, é muito de superfície mesmo. E aí, para lidar com situações de vida complicada e um outro sintoma que acompanha via de regra, o pessoal que tem déficit de atenção, é a impulsividade, né? Então tem um estímulo, bate o estímulo, ela já tem uma reação comportamental. Existem remédios, existem remédios para o quadro de déficit de atenção e de treinos mentais para isso, onde você treina o teu cérebro para estar superando isso daí. Os principais remédios para o déficit de atenção são os psicoestimulantes, mas não é universal. Tem muita gente que tem déficit de atenção e não responde bem aos remédios psicoativos, remédios como metilfenidato, lisdexamfetamina, que são remédios que aumentam a energia do neurônio, são verdadeiros dopings, tanto é que são proibidos em competições, mas melhoram a capacidade do foco, essa fragilidade de hiper excitação se estabiliza, mas tem como efeito colateral provocar profunda irritação, agressividade em algumas pessoas e aí não servem, aí você tem que usar outro tipo de remédio. O déficit de atenção fica grave e insuportável quando normalmente ele é acompanhado de um grau importante de ansiedade, o que é bastante comum. Déficit de atenção mais ansiedade igual problema, né?